Na região nordeste, só que em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, a PM apreendeu quase 140 pinos com pasta base de cocaína. E durante as buscas, os militares encontraram outros materiais relacionados ao crime de tráfico de drogas. Foi numa residência do bairro São Cristóvão, onde um casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. O sargento Diego Alves complementa a informação. O proprietário do imóvel foi preso também com sua esposa. O total são 137 pinos de cocaína. E vamos encaminhar todo o material com os conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Azul, onde está o plantão. E é isso aí, a Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, compromisso com a segurança.